Um dos assuntos mais comentados nessa semana foi a vingança histórica do deputado federal Paulo Maluf contra o ex-presidente Lula da Silva. Uma verdadeira humilhação. Maluf fez Lula ir à sua mansão no Jardim Europa para selarem um acordo político na candidatura de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo. O deputado fez questão de convocar a imprensa e pipocaram fotos do aperto de mão sorridente entre o homem que é procurado internacionalmente por corrupção e o ex-paladino da justiça, emoldurados por um lindo jardim verdejante. Pensando bem, não foi apenas uma humilhação. Foi um espetáculo grotesco. Mas passado o calor do asco que a cena provocou, o fato merece ser analisado à luz do circo que se tornou a política brasileira. Devemos nos perguntar, como condenar o ex-presidente Lula por se aliar ao célebre Paulo Maluf em prol da candidatura de seu novo afiliado político? Quem tem moral para criticar publicamente Maluf por ter topado o acordo em troca de uma mega-secretaria no Ministério das Cidades, conhecido espaço de drenagem de recursos públicos para a corrupção? Nas últimas décadas, o povo brasileiro assistiu esse espetáculo no picadeiro e aplaudiu de pé, sem reclamar, sem questionar, deixando bem claro que eles poderiam fazer ainda pior, pois no final o deleite da plateia seria ainda maior. Nos últimos dez anos, vimos pessoas acusadas de chefiar quadrilhas, assumir postos de alta cúpula em partidos políticos, vimos bandido ganhando eleições dias depois de ser preso com dólares na cueca tentando fugir do país, vimos bandido ganhando destaque e cargos de confiança na esplanada dos ministérios. Quantos mudaram de partido em franca infidelidade apenas para garantir um lugar ao sol protegidos pelo tal foro privilegiado? Nesse Brasil, até as galinhas são mais fiéis aos puleiros do que aos partidos, a seus políticos, quiçá suas ideologias. O vale tudo, mesmo que imoral, virou uma regra do jogo. E tudo é feito escancarado na cara do povo, que não reage, não reclama e não dá lições democráticas nas urnas. Ao contrário, assiste aos espetáculos e ovaciona seus resultados. Então, por que condenar a aliança entre Lula e Maluf? Só porque o ex-presidente disse um dia que Maluf era o símbolo da pouca vergonha nacional? Ou só porque Maluf chamou Lula de ave de rapina, dizendo que o Barbudo era o único brasileiro que não trabalhava e não explicava como tinha uma vida de luxo? Que nada. A união de Luiz Inácio, Lula da Silva e Paulo Maluf é bastante coerente. São irmãos siameses na compreensão apequenada do que seja a política e o poder, o público e o privado. Se pensarmos friamente, não há motivos para qualquer espanto, ataque ou desconforto na aliança entre Lula e Maluf. Eles não são e nunca foram diferentes. Aliás, ainda há uma diferença entre os dois. Por enquanto, apenas Maluf figura na lista dos procurados pela Interpol. Por enquanto.